Seguinte, nesse jogo, o objetivo é comer o corpo dos meus inimigos. Desse jeito assim, cara, mas se o cara é maior que eu e eu der de cara com ele, ele que vai me devorar e vai me eliminar. Então, eu preciso ir devorando o corpo dos meus inimigos, começando pela rabeta, pela parte de trás, e pegando e melhorando o tamanho da minha mandíbula. É, mano, só ir crescendo. E o problema, cara, é que se a gente bobear, os cara vem e corta nós, cara. Olha aqui, ó. Eu fui cortado aqui, mano. Então, o segredo desse jogo pra você sobreviver o maior tempo possível e ficar gigantesco é sempre manter o teu corpo perto da cabeça, cara. Você sempre fica esperto com o teu corpo, cara. Sempre, ó. Ó, não deixa, não deixa, senão os cara vai te matar. Olha lá, ó. Sai fora, mano. Vai eliminando todo mundo e sempre mantendo o corpo perto da cabeça, cara. Sempre vai visualizando onde tá teu corpo. Ó, os cara querem te eliminar de qualquer jeito. Caraca, velho, é muito difícil, mano. Então deixa o like, se inscreva no canal e bora me tacar com a nossa cobrinha comilona de outras cobras. 1.014 pontos. Bora ficar perto, sim, ó. Olha aqui, mano. Olha lá, o cara quase... Sai fora, quase o cara me cortou. Olha, mano. Nem tenta, cara. Calma, olha lá. Nossa, o cara vai me cortar. Mano, olha os caras loucos pra me cortar, velho. Eu tenho que ficar com o meu corpo pertinho de mim, ó. Ficar assim, ó. Quando aparecer algum gigantesco, a gente pega ele. Ó, fica de olho. Vai eliminando, bem de boa. 1.180 pontos. Apareceu um gigantesco. Eu venho como toda a massa dele. Mano, eu acho que eu tô perto do recorde desse jogo aqui, cara. Um gigantesco. Olha lá, sai fora, rapaz. Olha lá, ó. Safado, mano. Larga a minha rabeta, rapaz. Nossa, lascou. Caraca, velho, tô sendo atacado. Tô sendo atacado, hein. Ó, já abaixei de mil. A coisa mais difícil desse jogo é você se manter. É muito difícil se manter gigantesco, hein, cara. Com mais de mil pontos é quase impossível. Aí, ó. E o engraçado é que os caras pequenos conseguem me eliminar, mano. Vai fora, mano. Que isso, cara? Era só se eu tentar ficar perto da borda aqui, ó. Porque tá complicado, mano. O cara me cortou e eu nem vi, velho. Eu vim pra cá. Vou ficar com o meu corpo aqui perto da borda. Que isso, mano. Caraca, velho. Vamos diminuindo. Vamos diminuindo meu corpo. Nem tenta, amigão. Nem... Mano, os caras parecem uns gigantescos, velho. Lascou. Nossa, o cara me cortou pela metade, velho. Sorte que eu vou lá e recupero meu corpo voltando a me comer. Ó, cortou. Mano do céu, que joguinho louco, velho. Até agora é meu recorde de 1.200 pontos. Que isso, velho. Até os pequenininhos conseguem me cortar. Caraca, caraca. A gente não tem um segundo de paz, cara. Ó, esse aqui vai pro pau. Eliminado. Caraca, me cortaram, mano. Vou ter que ir atrás. Quem que foi o Sacana, mano? Caramba. Mano do céu. Quando eu dou o dash, eu perco massa ainda. Pra acabar com tudo, velho. Olha isso, mano. Nossa, o cara me cortou tudo. Caraca, mano. Até agora, recorde 1.200 pontos. Pô, mano. Tem uns caras pequenininhos também que é sacanagem, hein? O cara nem tamanho tem e consegue me devorar? Ah, mano. Vou sair e dar umas voltas pelo mapa. Já cansei de morrer. Que isso, cara? Deixa eu me encolher aqui, ó. Me encolher. Cara, deve ter alguma estratégia pra gente conseguir manter o tamanho, mano. Alguma estratégia tem. Olha o gigantesco. Era eu ou ele? Olha lá, me cortou. Nossa, agora eu vou me lascar. Nossa, mano. É o tempo todo atento, cara. Você não tem um segundo de paz. Coisa mais... Olha isso. Tô indo pro saco, velho. Tô indo pro Beleléu, mano. Mas pelo menos eu tô eliminando um monte. Deixa o like e se inscreve no canal. Bora curtir essa gameplay com a Butch. E tentar voltar a 1.000 pontos, que é a coisa mais difícil do mundo. E pelo jeito, no começo é mais fácil. Agora no final, velho, no meio da partida... Mano, que dificuldade. Esse cara aqui já vai pro saco. E esse também, mano. E esse aqui também, mano. Ó, vou voltar a 1.000 pontos. Voltei a 1.000 pontos. Agora eu tenho que voltar pra proteger meu corpo. Calma, consegui. E se eu ficar aqui meio no cantinho, cara? Vamos ficar... Olha lá. Sai fora. Eliminado. Aqui ninguém me pega, hein? Ô, louco, mano. Mas o cara nasce no meu meio? Rola, enrola. 1.084 pontos. Olha isso, velho. O cara nasce no meu meio, mano. Que isso, cara? Aparece uns gigantescos. Caraca, mano. Ô, cara. Os caras já nascem maior que eu? A galera gigante... Ah, peguei vez 2? Peguei crescimento vez 2? Agora eu vou crescer. Não morre, não morre. Nossa, mas agora que eu peguei vez 2, os caras tá focando em mim e mataram. Agora que eu peguei crescimento vez 2, os caras me mataram. Parece que eles sabem que eu agora tava feliz. Que sacanagem. Pelo menos cheguei no level 14. Dá pra comprar alguma skin? Tem alguma skin de 100 pila? Eu já compro. Só 200. Não tenho grana. Vou com essa amarela que é linda demais. Vamos começar vezes 2. Bora lá, vezes 2. Nossa, o tamanho gigantesco. Morri vezes 2. Besta demais, cara. De novo, vamos voltar. Ah, eu sei que me matou, né? O sacana. Sacanagem, cara. Aí, ó. Nossa. Olha, galera. Esse cara tá gigantesco. Vezes 2. Peguei vezes 2. Agora o negócio vai ser louco, mano. Tô com vezes 2 e o negócio vai ser louco. O negócio vai ser louco. Vou comer todo mundo e vou chegar a mil pontos. Ninguém me segura. Só esse verde aqui. Sai fora verde. Ó. 500 pontos. Boa demais. Dá pra pegar mais uma vez 2? Peguei mais uma vez 2. Será que é de graça, mano? Eu nem sei se eu tô com vez 2, mano. Tô loucoando aqui e pegando a massa de todo mundo. Vamos pegar pelo menos mil pontos uma vez nessa partida. Vai ficar invisível? Tá nada, mano. Vamos lá. Elimina esse, ó. Pega o gigantesco. Cara, olha o gigantão, mano. É o seguinte. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu quero que você comente a nossa palavra secreta. Comenta a sua palavra secreta. Corta, corta. Corta, corta. Porque nesse jogo aqui, cara, o teu objetivo é sair cortando todo mundo. Então a nossa palavra secreta é corta, corta. Vamos lá. Eu acho que nem dá pra pegar vezes 2, cara. Porque o fantasminha não funciona, então vezes 2 não deve funcionar também, não. E aí, bestão? Vamos pegar mil pelo menos uma vez, cara? Mil. Representei. Agora é só cuidar da raba. Pô, mano. Olha isso, cara. O cara me cortou tudo aqui, velho. Que isso, mano? Galera, se você quer jogar esse joguinho maneirão, ele tá disponível para celulares Android e iOS. Ele se chama Insatia.io. E é muito maneirão, cara. Muito legal usar o mesmo. Mas ele só tem essa fase. Você sempre vai jogar nesse mapa. E sempre vai ser esse estilo de jogo. Mas é legal, cara. É muito bom pra passar o tempo. E é muito desafiador. O tempo todo você tem que estar desviando das cobras cortadoras. E eu quero ver alguém conseguir mais do que eu. Eu consegui, acho que, 1.400 pontos de recorde. Eu quero ver alguém passar meu recorde, mano. É a coisa mais difícil. Parece fácil. Assistindo parece fácil. Mas não tem nada de fácil, não, cara. É a coisa mais difícil do mundo. Os grãos... Até os pequenininhos te cortam. O negócio é louco. E quanto mais tempo de partida passa, mais difícil fica. É uma loucura total esse jogo, mano. Ó, ó, ó. Toda hora parece gigantesco. Pode ver que nunca mais consegui mais de 1.000 pontos, mano. Só se eu ficar de boa rede rodeando aqui no meu corpo, ó. O que é isso, velho? O que é isso, mano? Olha lá, ó. Sai! Sai, Carol! Sai! Sai! Oi! Pega tudo, pega tudo, pega tudo. 1.000, 1.000, 1.000, 1.000 pontos, 1.000 pontos. Caraca, mano. Muito ponto, velho. 1.200, vou bater no meu recorde. Ui, que isso, mano. É o seguinte, velho. A gente tenta passar de 1.000 pontos, 1.200. Mas meu recorde continua 1.400 pontos porque é muito difícil, cara. É muito difícil se manter com mais de 1.000 pontos. Se você gostou desse vídeo maneirão, deixa o like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau!